E eu tô muito feliz com o resultado, eu já senti que eu dei uma bela desinchada Oi gente, mais um vídeo aqui no canal, se vocês não me conhecem, meu nome é Eliane Chalgueiro Muita vai estar aparecendo aqui embaixo pra vocês, sejam muito bem-vindos E se vocês já acompanham esse canal, bem-vindos de volta Bom, acabei de voltar de viagem, passei mais de duas semanas fora Comendo muito, 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 muito Enfim, voltei de viagem agora e eu quero dar aquela desinchada E aí, como vocês gostaram muito, muito mesmo do vídeo de dieta, do desafio de 3 dias de ovo Eu resolvi fazer agora, de novo, só que com 5 dias de dieta Mas vamos ver se vai dar certo Agora estou indo no mercado, vou fazer aquela comprinha básica Legumes, verduras, salada, muito ovo E aí, amanhã eu vou começar a minha dieta aqui, eu vou gravando tudo pra vocês Então vão acompanhando essa saga aí junto comigo, vamos ver se vai dar certo Café da manhã pronto Gente, eu não estou com muita fome, então só fiz dois ovinhos cozidos, joguei um pouquinho de sal E aproveitei que as frutas de casa já estão passando Eu vou comer com iogurte natural e um pouquinho de mel Aí eu coloquei 3 bananas e 3 pedaços de mamão também E aí, pra quem perguntou do último vídeo, eu comprei esse iogurte aqui no Porto Sabor Eu sempre compro lá, porque é perto de casa, mas eu sei que vende no Extra e no Carrefour também, porque eu já vi E eu sempre compro esse desnatado E aí o mel que eu usei foi esse aqui, que eu também comprei no Porto Sabor É muito, muito bom E eu fiz também um cafezinho preto mesmo E eu vou tentar tomar ele sem açúcar Então este é o meu café da manhã de hoje Preparando o almoço Eu quis fazer um negócio diferente, porque eu fiquei com preguiça de bater Eu ia fazer o melete, mas eu fiquei com preguiça Aí eu quebrei dois ovos Coloquei queijo prato, uma fatia Cenoura, cebola E um pouquinho de sal Não sei como que vai ficar Mas é isso que eu vou comer Almoço pronto Tá com cheiro muito bom Então bora comer Vou tomar uma aguinha de coco E é isso O que você achou? Seja sincero Fica muito bom O gobo tá ótimo, o queijo tá ótimo A cebola tá um pouquinho crua, mas eu gosto desse jeito Pra mim tá ótimo Top! Essa é a melhor parte Eu amo quando fica assim Bora fazer o jantar Já separei minha salada Só falta temperar Está pronto o meu jantar A salada tá um pouquinho escondida aqui embaixo Dois ovinhos fritos Eu temperei com orégano De sempre, né? Queijo e orégano E é isso, gente Foi o jantar mais rápido que eu já fiz na vida Vou comer Eu tô pronta pra dormir O look já tá capotado Tá bem tarde Tô bem cansada E eu aproveitei e fiz um chazinho de limão com gengibre O look já tá cheirando aqui Então é isso, gente Vou tomar, vou dormir Que amanhã tem mais Bom dia, gente Segundo dia da dieta do ovo aqui Acabei de acordar Então eu vou me trocar Porque eu decidi treinar em casa hoje Não vou descer pra academia Então vou fazer uns treininhos na sala E depois eu vou preparar meu café da manhã E aí E aí E aí Café pronto Vou tomar café preto mesmo Não vou tomar leite E vou comer metade só do malete Porque eu acho que ele tá bem grossinho Eu não vou aguentar o inteiro E eu acabei queimando Mas o cheiro tá bom Agora o almoço de hoje vai ser Omelete, já deixei separada aqui Tá pronto Para o lanchinho da tarde Cortei um pouquinho de manga E eu vou dividir esse prato com meu namorado O jantar de hoje vai ser Dois ovinhos fritos Coloquei um pouquinho de sal Coentro Eu acho que eu também vou colocar Um pouquinho de azeite trufado Para dar um gostinho E colocar uma fatia só De queijo mussarela light Separei salada também Vou montar o prato E depois eu mostro para vocês Jantar pronto Saladinha temperada E dois ovinhos fritos Oi gente Bom dia Terceiro dia da dieta do ovo Por aqui Vou aproveitar Acordei cedo Porque eu estou no pique E tô indo agora na academia Tô sem fome também Então Assim que eu voltar Vou preparar meu café da manhã E mostro para vocês Oi gente Acabei de voltar da academia Estou cansada Porém faminta Então Já vou preparar meu café da manhã Meu café da manhã Eu ia fazer um ovo frito Com queijo em cima Só que grudou tudo na panela Aí resolvi fazer um ovo mexido Porque deu errado E aí para não comer só isso Eu vou comer Ovo mexido com torrado Então é esse aqui Meu café da manhã Errado Mas espero que esteja bom Hora do almoço Vou fazer uma mistureba aqui Vamos ver se vai ficar bom E aí Eu vou usar esse queijo aqui Mussarela Como ele vem em bolinhas Eu resolvi cortar Então eu peguei só três bolinhas Eu geralmente como Esse queijo com salada Mas eu não sei se vai ficar bom no ovo Vamos testar Se ficar bom, ótimo Se não ficar, paciência E aí mesmo de sempre, né gente Porque eu sou preguiçosa Então não vou mudar muita coisa É o que tem aqui A mistureba está pronta Gente, muita coisa Mas está com uma cara boa E um cheiro bom também E o bom é que o queijo derreteu De um jeito Enfim Estou ansiosa para comer E coloquei um pouquinho de brócolis Também só para dar uma mudada E eu vou topar uma limonada Oi gente Acabei de voltar para casa Ainda não jantei São sete horas da noite Mas eu estou morrendo de fome Inclusive E eu saí agora Para tomar um cafezinho da tarde Então por isso que eu não filmei A minha refeição para vocês Porque não tinha muito para filmar Foi só um café mesmo Na rua de casa Fui no The Coffee E eu pedi um café gelado Então foi só café Sem açúcar, leite e gelo Só Esse foi o meu cafezinho da tarde Mas agora estou morrendo de fome Preciso comer Mas eu vou sair agora Para ir no mercado Preciso comprar umas coisas para casa E aí chegando Eu faço o meu jantar E mostro para vocês Já chegamos em casa E eu corri já Para fazer o nosso jantar Vou mostrar aqui para vocês E eu acabei perdendo a fome Gente Estava na rua E perdi a fome Então eu vou comer só dois ovos E uma saladinha Mas a salada está bem bonita Saladinha Tem bastante coisa aqui E dois ovinhos cozidos Esse daqui vai ser o meu jantar E vou tomar Acho que uma água de coco Ou uma água Ou uma limonada Enfim Vou decidir depois Bom dia gente Quarto dia da dieta Hoje eu acordei bem tarde Acordei quase no horário do almoço Então eu não estou sentindo tanta fome Mas como eu vou almoçar bem tarde hoje Pelo horário que eu acordei Eu acho que eu vou fazer um brunch Hoje só para dar uma aliviada na fome Durante a tarde Então eu vou ver o que eu vou fazer aqui hoje Decidi dar uma mudada Aproveitar que hoje é domingo Comer alguma coisinha diferente Eu bati morango com leite desnatado Sem açúcar E agora eu vou colocar na geladeira E vou preparar os meus ovinhos Eu vou fazer uma crepioca Já separei os ovos Vou comer dois E o Gabriel vai comer dois E vou usar essa tapioca aqui Não sei se vai ficar bom Eu vi uma amiga minha fazendo A Simone Ela usou duas colheres de tapioca Com dois ovos Misturou tudo numa tigela Então eu vou testar Vamos ver se vai ficar legal E aí eu vou mostrar para vocês depois Vou aproveitar que já está cozinhando bem E colocar só um pouquinho de creme de ricota light Meu café da manhã está pronto Olha esta crepioca Sério, estou orgulhosa de mim mesmo Porque está bem bonito Olha isso E minha batida de morango Morango com leite É isso, gente Meu café da manhã Vou comer Beijos Bom, vou aproveitar Que eu terminei minhas obrigações aqui em casa Estava estudando um pouco E agora que vai ter uma fominha Vou lá preparar meu almoço Almoço simples hoje Vou fazer dois ovos fritos Colocar só uma fatia de queijo mussarela light E aí eu vou fazer o de sempre, né Untar a frigideira com óleo de coco E só para dar um gostinho Vou colocar um pouquinho de pimenta Uau, olha só como ficou O queijo derreteu muito Ah, esse cheiro de orégano com queijo é muito, muito bom Enfim, esse aqui vai ser meu almoço de hoje E coloquei também um pouquinho de limonada Lanchinho da tarde hoje Olha aqui, já que é um pedaço Eu amassei uma banana e coloquei canela em cima Resolvi fazer uma saladinha É o que eu vou comer agora no jantar Não vou comer ovo porque eu tô sem fome Então só vou comer uma saladinha mesmo Bom dia, gente Quinto e último dia da dieta do ovo Confesso que eu estou bem ansiosa para saber o resultado Vou ver junto com vocês Não sei se eu vou ver hoje à noite Antes de dormir ou amanhã Talvez amanhã cedo Meu café da manhã Bem básico hoje Duas torradas com manteiga mesmo Que eu tava com vontade E um ovo cozido E café preto Vou fazer ovo mexido para o almoço Separei os ingredientes E separei também saladinha Vou montar meu prato Depois eu mostro pra vocês Tá pronto o meu almoço de hoje Hora do lanchinho da tarde Vou preparar um iogurte Com frutinhas Temos banana Mamão Iogurte desnatado E um pouquinho de mel Hora do jantar Eu queria fazer alguma coisa diferente hoje Não sei o que eu vou fazer Meu jantar está pronto Fiz uma misturé Mas a cara está muito boa Acho que o gosto vai estar também E aí misturei salada Coloquei dois ovos cozidos E aí piquei eles Coloquei um pouquinho de queijo Amassei um pouco de torrada Pra substituir croutons E aí eu temperei com azeite E um pouco de balsâmico E uma pitadinha de sal E é isso, gente Esse daqui vai ser o meu jantar Gente, eu não aguento mais Sério, eu estou mega satisfeita E foi só aquele prato Olha isso Eu não consigo comer mais E eu não coloquei muita coisa Eu coloquei só salada Uma torrada só Que eu esmarguei a torrada Só três bolinhas de queijo Que eu mostrei pra vocês Aquele queijo lá Que eu sempre uso com salada Dois ovos cozidos E só Porque não tem mais nada E eu não aguento mais comer E tava muito bom Muito, muito, muito bom Eu acho que essa daqui É a melhor refeição Pra você fazer Quando você tá com preguiça Então é isso Eu acho que eu vou fazer Um cafezinho preto Um chocolatinho Só pra finalizar o dia da dieta Meu lanchinho da noite Pra finalizar a dieta do ovo Um cafezinho preto Vou comer esse chocolatinho Juro É muito gostoso E é isso, gente Aí depois eu vou deitar Tomar um banho Dormir Amanhã eu mostro o resultado final Pra vocês Oi, gente Este é o dia final Do desafio Vou me pesar E depois eu vou tirar Uma foto do antes e depois E já conto pra vocês Do resultado Voltei, gente Acabei de me pesar Me pesei de roupa mesmo, viu? Porque tá muito frio Aqui em São Paulo Mas aconselho vocês A se pesarem sem roupa Pra ter um resultado Assim, exato mesmo E aconselho vocês também A não se pesarem Com o celular na mão Porque isso atrapalha Mas enfim Eu tô muito feliz Com o resultado Vou deixar aí na tela Pra vocês O antes e o depois Eu não perdi 5 quilos Em 5 dias, tá? Mas eu tô muito, muito feliz E eu já senti Que eu dei uma bela Desinchada Fique aí Com a foto do antes e do depois Eu tô muito, muito feliz Depois me contem O que vocês acharam Enfim Desafio feito Adorei ter feito Esse desafio E é uma coisa, gente Que é muito restrita, tá? Já vou deixar aqui De alerta pra vocês Que não é uma coisa Que você tem que fazer Todos os dias Tem que fazer sempre Eu não sou nutricionista Eu não tenho propriedade Pra ficar falando De dieta aqui pra vocês, tá? Então São desafios que eu quis fazer E eu quis testar, tá? Então fica a critério De cada um Fazer esse tipo de teste, tá? Aconselho Mandar uma mensagem Pra nutricionista de vocês Perguntando se tudo bem Porque cada pessoa É uma pessoa Cada corpo Reage de uma forma Tem gente que pode Passar mal Com esse desafio De só comer ovo Mas eu, Ariane Estou acostumada A comer muito pouco Como assim? Num almoço normal Eu como duas colheres De arroz integral Duas colheres Tá? Eu como assim Uma colher de feijão Eu como muito pouco E eu não sinto fome Tá? Isso sou eu Então eu mandei mensagem Pra minha nutri Perguntei se tudo bem Fazer essa dieta do ovo De cinco dias Ela falou que ok Mas não passar de cinco dias Tá? Enfim Então vai de cada pessoa E caso você faça a dieta Caso você venha A passar mal Ficar com fome Gente Volta a comer As coisas que você Estava comendo Mas enfim É uma coisa que você Faz Numa semana E depois você Volta a comer bem Entendeu? Você continua Fazendo atividade física Isso é muito importante Gente Praticar atividade física Eu não deixei De ir pra academia Ou praticar atividade física Um dia Tá? Desse desafio Não deixem de praticar Atividade física Que é muito Muito importante Então isso Me ajudou A dar uma desinchada Viu? E beber muita água Muita 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 água Mas se vocês Fizeram essa dieta E se der certo Deixem aqui nos comentários Que eu quero muito Muito saber Se deu certo pra você Se você gostou Se você curtiu Se você não curtiu Quero muito saber A opinião de vocês E o vídeo vai ficando por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Deste vídeo Se gostou Não esquece de deixar aqui Like Que vai me ajudar Muito no canal Aproveita e já se inscreve Se você ainda não for inscrito Porque toda semana Tem um vídeo muito bacana aqui E se você já for inscrito Ative as notificações Pra você não perder nada Um beijo E até o próximo vídeo Tchau